Bom dia, oitavo ano! Saudade de vocês, queridos! Espero que estejam todos bem, muito bem mesmo. Com saúde, com alegria, com paz, tudo de bom aí na casa de vocês. E hoje, continuando a nossa aula sobre viver dignamente e concluirmos o direito à moradia ou direito à casa Peço a vocês que abram o livro na página 41 Isso, página 41 do nosso livro Com o seguinte tema, para refletir Um direito humano à moradia desde 1948 na Declaração Universal dos Direitos Humanos Falamos, na aula passada, que todo ser humano tem direito Direito à moradia E hoje, mostro para vocês, na página 41 do nosso livro Que sim, todo ser humano tem direito Isso é uma garantia dos direitos humanos Que se iniciou em 1948 Declaração Universal dos Direitos Humanos Isso é muito importante, queridos Isso precisa ser cumprido em toda a sociedade Todo ser humano tem direito, sim, a ter uma moradia Mas, professor, a gente vê pessoas morando na rua A gente vê pessoas morando embaixo da ponte Embaixo de marquises Então, significa que os governos não estão cumprindo A Declaração Universal dos Direitos Humanos Significa que os governos precisam melhorar e muito Nesse que é o direito básico É um direito muito importante para todo ser humano Para que eu possa ter uma vida digna Eu preciso ter um lar, eu preciso ter uma casa Para desenvolver as minhas habilidades As minhas práticas familiares Debaixo de um teto Ou, junto com a minha família No lar, numa moradia Então, isso precisa ser cumprido Isso precisa ser garantido No mundo todo Mas, por que isso não acontece? Porque os governos precisam melhorar e muito Nessa distribuição dos lares e das casas Então, na página 41, hoje A gente vai ver isso Que desde 1948 É uma declaração universal dos direitos humanos Todo ser humano tem esse direito Todo ser humano precisa de uma moradia Então, isso é E faz parte, sim Ok? De todos os governos E isso precisa ser praticado Isso precisa ser garantido E eu conto com a participação de vocês Lendo o texto E fazendo os exercícios Vou observar Através das respostas de vocês O quanto vocês aprenderam Essa parte aí De direito A moradia Ok, Itavan? Obrigado pela participação Desejo um dia abençoado Para vocês Ó Saudade Beijos E aí E aí E aí